O blog Eterno Aprendiz está aqui com o Jânio Mendes, ex-deputado estadual e atual diretor financeiro da ALEG. Estamos aqui na reabertura do Espaço Cultural do Sul. Jânio, o que você tem a nos falar sobre a importância dessa obra? Olha, são duas obras importantíssimas. O restauro da estátua do Vitor Rivas e sua colocação em um lugar do reino escolhido, onde ele nasceu, onde ele viveu a sua meninice, que fez os primeiros ensaios de santo, como bem assim colocou, é um arco, ele que levou o Cacupri para o circuito mundial de santo, levou o Brasil para o circuito mundial de santo, então esse é um momento importante. O outro momento é o que trata desse espaço cultural do santo, reaberto para a população de Cacupri e para os turistas. E no conjunto dessa obra, o grande exemplo do Prefeito de Amor e Passo, que reúne uma obra do Marquinhos com uma obra do ALEG, convida os dois, restaura essas duas obras e devolve à população uma atitude digna, um gesto nobre de quem governa a cidade, com todos e para todos. O momento em que a sociedade reflete sobre essa guerra de amor e ódio, já vou lembrar se deixa o mercado claro, o valor deve prevalecer a unidade, a harmonia, respeito à diferença e unidade naquilo que é comum, que é o bem do estado da sociedade. Obrigado.